Música Estamos de volta, gente, olha só O que você vai dar de presente pra sua mãe no mês que vem? Já tá chegando o dia das mães, tá bem aí na porta E você não pensou em nada ainda? Então eu tenho uma dica pra você No mês das mães, o Avancari e seus parceiros vão presentear você, mamãe São mais de 50 prêmios Para, para o que você tá fazendo? 5 fogões, 5 geladeiras, 5 vouchers de mil reais nesse tempo de crise Mil reais, cai muito bem, né? Entre outros prêmios Que presentão! Pra participar é muito fácil Faça uma compra com o seu cartão Avancari a partir de 100 reais Faça uma dedicatória e envie a foto do comprovante da compra Com o número do seu cartão pro WhatsApp 999774644 E pronto, você já tá participando O sorteio vai ser no dia 12 de maio, às 9 da manhã na Rádio Nativa E a entrega dos prêmios vai ser aqui no Agora Se você ainda não possui o cartão Avancari, solicite logo o seu Corra e participe desse show de prêmios Avancari Com o Avancari você só tem a ganhar 12 horas e 3 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade Minha A gente, vamos trazer mais destaque de polícia? Olha só o amor O que é o amor? Não tem amor que se sustente na bandidagem A gente vai trazer agora o destaque onde 3 foram presos Agora eles são um trio amoroso Os 3 se amam Quem vai trazer o detalhe pra gente? Hã? Noves, ó 18 anos, 20 anos Valberte de 20 anos A Sley de 22 anos E tem o Clayton, acho ali também O Portilho de 18 anos Todo mundo novo, né? Com a cabeça perdida já Quem vai trazer os detalhes pra gente O destaque dessa história E contar pra gente essa história É o Bruno Fonseca Aqui na tela Pois é, Márcia A polícia prendeu ontem Esse trio Aqui lá no Agas Claras Aqui na zona centro-sul Eles são Kelton Figueira Portilho de 18 anos O Valberte Vieira Cabral de 20 E a SISLEI Gomes Rocha De 22 anos Eles são suspeitos aí, né? De tráfico de drogas E olha só, eles estavam escondidos Em uma kitnet Lá no Aguas Claras E olha aí, ó Foi encontrada muita droga Celulares, uma arma Munição intacta Dinheiro E eles estavam sendo suspeitos, né? De acordo com a polícia De fazerem parte do latrocínio Que aconteceu ontem Em um banco aqui no Parque 10 Mas quem vai explicar melhor pra gente É o delegado Henrique Brasil Ele que é o titular aqui do 23º DIP E delegado, esse trio aí Eles alegam o quê? Bom, primeiramente a investigação Iniciou com a informação De que eles estariam envolvidos No latrocínio Na tentativa de latrocínio Que ocorreu aqui no bairro do Parque 10 Ontem Pela parte da tarde Entretanto, essa informação Não foi confirmada, né? Então eles não A princípio não tem nenhum tipo De envolvimento Porém O que a gente No decorrer das nossas diligências Identificamos que eles recebiam Tinha um material roubado Que viria daqui do Parque 10 Que seriam esses celulares Esses celulares seriam Já fruto de crime Fruto de um crime anterior E que ficariam na posse deles Pra revenda Eles estariam vendendo Esses celulares Também estariam guardando A munição A arma E também as drogas Que foram apreendidas aqui E mostradas aqui em coletivo Doutor, esse trio aí Já tem participação Em alguns outros assaltos Em alguns outros roubos Essa moça aqui, por exemplo Já foi presa três vezes E se solta três vezes Exato A gente Como foi uma informação Que chegou muito rápido Pra gente ontem Então a gente não tem Uma investigação anterior Somente as que foram Produzidas durante a diligência Então a gente conseguiu Verificar que Em tese Ela guardaria O material entorpecente E a arma Pra uma terceira pessoa Que seria o Ligerinho Que foi uma das pessoas Que conseguiu De fato fugir Que estava no local Na kitnet E conseguiu fugir Porém a gente identificou Que essa arma Estava com o Kelton No momento da abordagem E aí a droga Também estava escondida Dentro da casa Os dois Alegam que não tinham conhecimento Que esse material entorpecente Se encontrava na residência E ela Por sua vez Disse que eles sabiam Então fica um jogando A culpa pro outro E com isso Todo mundo vai responder Então muito obrigado Henrique Brasil Titular aqui do 23º DIP A gente vai conversar aqui Com o Albert Nome de artista Né Albert E aí Por que você se envolveu Nesse lance aqui? Não me envolvi não Mano Tamo aí Vamos responder o B.O. Né? Ah é assim que você tem A falar? Não Mas tá te vendo lá Na tua casa Eita eu sei Eu tô com muita vergonha Gente boa E você Que é o Tom Que tem alguma coisa a dizer? E agora a Isley Né? Nome bonito Tem três filhos Foi presa três vezes já Foi solta três vezes Por que? Eu não tenho nada a falar não Só na frente do juiz A gente tá vendo aqui Que eles estavam conversando Aqui rindo Como se nada tivesse acontecido E agora eles vão responder Aí a audiência de custódia E vamos ver o que vai acontecer com eles Volto com você no estúdio Marcio Quantos anos tem acesso A Isley? Diretor 22 né diretor A Isley tem 22 anos Já foi presa três vezes E já tá com aquela frase decorada De quem já tem experiência Como cadeia De quem já tem experiência com cadeia Não tenho nada pra dizer não Só vou dizer na frente do juiz E o delegado disse que fica um jogando pro outro Ah, mas não era um amor? Não se amavam? Não era um trio amoroso? Cadê a fidelidade da amizade? Cadê o companheirismo da amizade? Dividir aqui o prejuízo? Olha, a gente tava mesmo os três envolvidos Não vou jogar pros meus amigos não Eu tava também envolvido Cadê? Não tem Não tem amizade na criminalidade Não tem Não tem amor quando envolve crime Não tem fidelidade Não tem esperança Não tem nada Só tem a cadeia e a vergonha A vergonha Como diz a minha sogra lá de Pernambuco Vergonha Aí sabe o que vai acontecer? Tudo isso aqui é brabo em casa Porque o comportamento se repete O comportamento se repete Todos eles Quando a mãe vai tentar corrigir É brabo Responde pra mãe A mãe diz Não chegue tarde em casa Eu vou chegar a hora que eu quiser A mãe vira e fala Vai estudar Não vai estudar não Porque estudar não dá futuro não A mãe diz Não beba Vou beber Quem manda em mim sou eu Eu sou de maior Eu sou de maior né Carninho tá me ajudando aqui Sou de maior Aí na hora que vai preso Mãe Mãe me tira daqui Mãe Mãe me libera Mãe Ô mãe Eu tô com vergonha Eu tô arrependido do que eu fiz Eu não queria mais fazer isso não mãe Aí a mãe Porque essa ama É pra falar de amor? Fala do amor de mãe A mãe ama Que a gente não perde A gente se livra Joelma nunca foi tão profunda na música Quanto essa daí Joelma nunca foi tão profunda Numa letra Como ela foi Quanto ela foi Agora nessa Nesse caso Se eles tivessem se percebido antes Não tava agora todo mundo preso Não tava todo mundo preso Tá aí ó Agora eles vão Acabou Acabou o amor Todos eles agora vão ser presos E vão ser elas separadas Só pra você saber Ela vai pra centro de detenção provisória feminina E depois vai pra cadeia pública feminina E os dois vão pra cadeia pública masculina E não são mais menor de idade Não tem mais essa história Porque a gente vê aqui o Valberto de 20 anos E o Portilho de 18 18 anos Ontem ele tinha 17 Até ontem Era menor de idade Né? Tá com 18 Responde como adulto Agora a mãe coitada Vai vender as coisas em casa Vai fazer empréstimo Se tiver algum crédito no banco Pra poder pagar advogado Pra tirar o filho da cadeia Vai lá pro sol quente Pra fila No dia da visita Levar biscoito Levar suco Levar comida Pra esse sem vergonha Que devia ter obedecido a mãe Antes de cometer crime Vai lá pra fila Passar vergonha Porque tá lá botando a cara Porque tem um filho preso agora A vergonha não é tua não A vergonha é dela Que tentou te sustentar E te fazer um homem decente Virou bandido depois Infelizmente Né? Aí agora Eu tô com vergonha Eu sei que minha mãe tá me vendo Tô com vergonha Se tivesse mesmo vergonha Não tava cometendo crime A gente segue com a nossa ronda policial Do programa da comunidade Oito homens armados Invadiram uma escola municipal A escola Bírio Alencar No quilômetro 35 Da 010 Da AM 010 E fizeram cerca de Duzentas e quarenta pessoas De reféns Eles botaram Alunos, professores e funcionários Nessa bagunça toda Os alunos e professores Foram agredidos E foram momentos assim De desespero Eu imagino Eu imagino desespero Mas quem conta pra gente Realmente essa história aqui na tela É o Juscelio Paiva Juscelio, me conta Pois é, Marcelo Asmar Nós viemos aqui na escola Bírio Alencar Na manhã desta terça-feira O clima por aqui Ainda é tenso Os alunos e professores Ainda estão com medo Por causa da insegurança Foram oito criminosos Que invadiram A escola aqui A instituição de ensino Localizada no quilômetro 35 Da AM 010 E renderam cerca de Duzentas e quarenta pessoas A maioria alunos Do ensino médio E também do EJA Aqui da instituição Eles foram feitos reféns Dentro das próprias salas de aula Aqui, olha Ainda está a marca Aqui, ó Os alunos Arrombaram, né Os criminosos Arrombaram aqui a porta Lá dentro Está ocorrendo aula ainda Só que nós não podemos mostrar Porque nesse horário Quem está estudando lá São crianças Então A direção pediu aí Pra preservar essa situação Até mesmo É uma situação complicada A questão da insegurança Mas aqui, ó Colocaram aqui Este pano preto Aqui pra fazer de porta Uma porta improvisada Eram oito assaltantes Alguns ficaram na sala Iam percorrendo As outras salas de aula São oito salas aqui Todas foram invadidas E os alunos e professores Eles eram trazidos pra cá Eles eram trazidos pra cá Pra cozinha da escola Olha só Eles quebraram aqui, olha Esse aqui é o portão de ferro Foi quebrado O gradil foi quebrado Olha aqui, olha o resultado Só mostrando aqui essa parte A vidraça aqui Completamente quebrada Todos os alunos e professores Eram trazidos pra cá Nós conversamos com outros funcionários Eles relataram Que foram rendidos também E agredidos Agrediram professores Agrediram funcionários Motoristas que trabalham aqui Merendeiros E também alunos No momento em que eles Adentraram aqui esse local Eles quebraram as câmeras De segurança Que ficam aqui dentro da cozinha Que ficam também nas outras salas E partiram pra momento de agressão Nós conversamos agora há pouco também Com o diretor da escola Que contou como foi essa situação É um momento de desespero E quantas pessoas haviam aqui Segundo ele Cerca de 240 pessoas Suspendemos as aulas Até mesmo por conta que os professores Estão ainda um pouco traumatizados Com a situação E os alunos também Que ontem foi uma situação bem crítica Então nós suspendemos as aulas hoje Mas amanhã já retornamos Normalmente Já foi feito o pior da situação Os alunos também foram orientados A fazer o pior Por conta dos materiais Que foram roubados Celulares Joias Dinheiro Agora há pouco Levados de funcionários Aqui da escola Abílio Alencar Outra situação Os policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária Estiveram aqui Só que é uma área de mata É uma área escura Isso complicou um pouco aí Pra prender os criminosos Responsáveis por esse assalto Então mais informações Daqui a pouquinho Na programação do Intempo Às 6h15 da noite Eu volto com você ao estúdio Obrigada Juscelio Ainda bem que alguma coisa Já foi recuperada E que foram justamente Os veículos envolvidos Nessa ação Que eles roubaram Dos funcionários Chegaram lá Foram violentos Foram truculentos Agrediram professores E alunos Nós estamos falando De ensino fundamental É uma escola municipal Os alunos são todos Crianças ainda E a gente vê a atuação Violenta e agressiva De gente que é bandida Gente bandida É isso que é Essa que é a realidade Gente que só fica corajoso Quando tá com uma arma na mão Cadê a coragem Pra trabalhar e pra estudar? Tem coragem pra acordar cedo? Tem coragem pra dormir mais tarde? Porque tá fazendo Ensino médio Ou tem que fazer uma escola? Não, não tem essa coragem Mas pra ser violento Com uma arma na mão Tem coragem Aí nessas horas A gente dá vontade De chamar a mãe Pra dar uns tapas Na pessoa dessa Porque mãe pode bater Mãe pode Pra dar uns tapas Na pessoa dessa Pra ver se a pessoa Acorda pra vida 12 horas e 16 minutos Vamos lá Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Chegou a hora De dar dica Um dia eu aprendo A dançar Diretor Tava vendo a Shakira Dançando hoje Tava vendo a Shakira Um dia eu ainda vou dançar Com uma Shakira 12h17 Vem cá comigo Olha só Gente Quero mandar dois beijos Tá Aproveitando aqui Que eu já tô aqui Mesmo pra dar dica Antes disso aqui Eu quero mandar um beijo Pra Dona Jesus Né Carlinhos Beijo pra Dona Jesus E um beijo pro Gesiel Nosso pequeno grande mestre Olha só Queda de cabelos Cabelos fracos Quebradiços Sem vida Você resolve com o E-Makeup Hair E-Makeup Hair Faz o cabelo parar De cair E voltar a crescer Em até 12 semanas Mesmo nos casos Mais graves Não acredita não? É verdade Dá uma olhada aí Nesse depoimento Eu andava muito estressada Devido a problemas pessoais No trabalho E desde então Meu cabelo começou a cair muito E eu fiquei preocupada Foi quando me indicaram E-Makeup Hair Queda intensa Resolvi experimentar Comecei a fazer o tratamento E olha Foi incrível Logo meu cabelo parou de cair E voltou a crescer forte Igual era antes E-Makeup Hair Queda intensa É show Viu só? E-Makeup Hair Age na raiz do problema Ou seja No bulbo capilar Combatendo a queda Fortalecendo os fios E estimulando o crescimento Dos seus cabelos Estudos clínicos Já comprovaram A eficácia de-Makeup Hair Em 83% dos casos A linha Makeup Hair Está à venda Em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Farmabem Agora Ao chegar à farmácia Se lhe oferecerem Em outro produto Diga não Não aceite Exija E-Makeup Hair E você pode exigir Porque quem manda lá na farmácia É você que está comprando Dinheiro É seu Pode exigir à vontade 12 horas 18 minutos Olha só gente Nós temos hoje No nosso Agora premiado Reverso 92 O seu jeito reverso de ser Vale compras No valor de R$ 100 Já é no próximo bloco E você pode comprar A roupa da sua mãe Já parou para pensar nisso? Tem uma super roupa Para sua mãe? Muito fácil 3307-3950 Para você poder participar Quando eu ligar Você vai dizer Alô? Não! Você vai dizer Pois não Quem fala? Não! Reverso 92 Dois do seu jeito reverso de ser A gente vai para o rápido intervalo E volta já já Não sai daí não Não sai daí não Soga É Não sai daí não Não sai daí